O governo de Israel mobiliza centenas de soldados no aeroporto de Tel Aviv para impedir o desembarque de um grupo de simpatizantes da causa palestina. A ordem do gabinete do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, é barrar os cerca de 700 estrangeiros que pretendem entrar no país como parte da campanha para a criação de um Estado palestino. Os ativistas que formam a versão aérea das flotilhas que tentam chegar pelo Mediterrâneo têm planos de seguir até a Cisjordânia. Ao mesmo tempo, outros grupos estão no mar, tentando se aproximar do litoral da faixa de Gaza, território palestino sob bloqueio de Israel.